Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos e neste vídeo quero conversar com você que gosta de coisa boa e gosta de produtos de alta qualidade. Você já ouviu falar da marca Realme? Realme, realme, chame como você achar melhor. A marca Realme chegou no mercado brasileiro agora em 2021, metendo os dois pés na porta e trazendo seus celulares aqui para o mercado nacional. São celulares com configurações incríveis que deixam eles bem acima de muitos dos seus concorrentes. Então se você gosta de um celular com boas configurações, alto desempenho e um design bonito e elegante, eu recomendo você ficar de olho nesses aparelhos. Eu tenho aqui em minhas mãos o Narzo 30 5G que é o mais recente lançamento da marca e olha, eu confesso para você que olhando as configurações aqui o bicho é parrudo, viu? Pensa em umas configurações top, câmera de 48 megapixels, display com taxa de atualização de 90 Hz, bateria de 5000 mAh e muito mais. Quer conferir comigo tudo o que tem dentro dessa caixinha aqui? Está até lacrado ainda, olha que belezinha. Quer conferir comigo tudo o que tem dentro dessa caixinha? Vem comigo até o final do vídeo para ver o unboxing e primeiras impressões do Narzo 30 5G. E esta é a caixa gigante do nosso Narzo 30 5G, ele já vem com o nome Narzo bem grande aqui na frente para você não se confundir. Diferente dos outros aparelhos da Realme, geralmente a caixa é na cor amarela, esse daqui ele vem na cor azul. Aqui no canto a gente tem o nome Narzo 30 5G, bem destacado aqui para você não se confundir. Nas laterais nós temos o nome Narzo by Realme, aqui tem algumas informações, um código de barras aqui, contendo 4GB de RAM e 128GB de memória, algumas informações a respeito da configuração do aparelho. E no outro lado aqui nós temos o Realme em amarelo, Realme, Realme, Xiaomi, como você achar mais interessante. Na parte traseira nós temos algumas informações de configuração do aparelho que são muito legais. Vou aproximar aqui para vocês verem, deixa bem foco aqui para vocês conseguirem enxergar legal. Nós temos o processador da Immensity 700, que é um processador MediaTek. Nós temos aqui a taxa de atualização do display que é de 90 Hz. E temos aqui a bateria, informações da bateria, que é de 5000 mAh. Ou seja, você tem uma bateria bem legal para aguentar um bom tranco do hardware desse aparelho e câmera de 48 megapixels, que é a câmera principal. Nós temos uma etiqueta aqui também com algumas informações. Esse daqui é um aparelho que vem com o sistema operacional Android. Aqui ele tem as informações do aparelho, Realme Narzo 35G, 4GB de RAM, que é este modelo, e 128GB de armazenamento. A cor deste modelo, que é a Racing Blue, tem mais algumas informações aqui a respeito da rede, muito mais, mas não é necessário. Vamos logo abrir a caixa, porque ele está lacrado, como vocês podem ver, está até com plástico aqui, bem brilhante, bem legal. Mas vamos logo desvendar o que tem dentro da embalagem dessa criança aqui. Pegar uma faquinha aqui, vamos lá, bem de leve aqui, para não ter perigo de machucar. Só puxar aqui, deixa eu puxar aqui também, para não ter perigo de machucar a caixinha. Aqui, já puxei a plástico aqui, agora vamos rasgar. Ó, o brilho é só no plástico, como vocês podem observar, ó, a caixinha já não é espelhosa, não tem aquele brilho que você estava vendo, é uma caixinha com azul bonito, mas é uma cor fosca, ó, bem legal. E vamos abrir, vamos chacoalhar aqui, ver o que, abre desgraça, não quer abrir, eu tenho aqui, não tem problema, vamos embora. Aqui, puxa, vamos esperar a paciência, para ele descer bem de levinho. Aí, tenho todo o tempo do mundo, não tem problema. Aí, ó, pronto, saí. Vamos deixar aqui de lado, aqui nós já temos uma caixinha, vamos ver o que tem aqui, ó. Feel the Power, Feel the Power, Narzo by Realme, vamos aproximar aqui, ó, Feel the Power, Narzo by Realme. Pronto, vamos ver aqui dentro, vou deixar aqui do lado, vamos ver o que tem aqui dentro. Nós temos aqui, ó, peraí, aqui, ó, tem até um indicativo aqui, ó, que tem alguma coisa, tem, tem a chavinha saca chip, sacacinha aqui, ó, tá vendo? É nessa caixinha, então, ó, tem o símbolo indicando, puxa, que tem alguma coisa escondida aqui. Ok, jóia. O que nós temos mais aqui? Temos uma capinha, ele vem com uma capinha aqui, uma capinha cristal, um pouquinho escurecida, bonitinha a capinha, bem acabada, como vocês podem observar. Ó, uma capinha legal, tá? Não é aquela capinha, geralmente aquela capinha bem vagabundinha que vem em alguns aparelhos. É uma capinha legal, um siliconezinho aqui, show de bola. Vamos deixar aqui de lado também. Vamos ver o que tem aqui. Nós temos um Quick Guide. Quick Guide, ou seja, um guia rápido Realme. Eu não vou abrir porque não tem nada de interessante. Você, quando você comprar o seu aparelho, você lê isso daqui porque eu não tenho paciência. Vamos aqui. Realme. O que é isso daqui? Esse daqui eu acho que é o manual completo, né? Se o Quick Guide, a gente já não tem paciência pra ler, imaginou o manual. Quem que vai ler essa desgraça aqui? Só quem comprou mesmo, não lê não. Vamos lá ver o que tem dentro dessa caixinha, ó. Aqui, ó. Gente, presta atenção nesse daqui, ó. Tá vendo, ó. Geralmente, a gente vai lá e vira de ponta cabeça pra tirar. Geralmente, tem uma linguetinha aqui, ó. Essa linguetinha que você usa pra puxar o celular pra fora. Até entortei meu negócio aqui, mas não tem problema, ó. Puxa aqui, ó. Tá vendo, ó. A linguetinha. A linguetinha você puxa pra tirar o celular pra fora. Ó, tirou. Tá aqui o celular. Ele vem num plastiquinho bonitinho aqui, mas eu não vou abrir ele ainda. Vou deixar ele aqui, bonitinho. Reservadinho de lado aqui pra não ver ele por último. Deixa ali. Aqui, papel. Aqui nós temos o cabo de carregamento. Que da hora. O cabo de carregamento parece ser um cabo bem longo. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. Em detalhes. Vamos ver que tipo de carregamento que ele é. Ó. Aqui, em detalhes. É um carregador tipo C. Como vocês podem observar, ó. Bem legal. Bem legal. Cabo é de boa qualidade, aparentemente. Tô gostando de ver. Até aqui já tô gostando, tá? Vem com carregador, o que é muito legal, gente. Porque tem umas marcas adotando, alguns modelos mais recentes aí, adotando aquela tecnologia de vir sem carregador, porque ajuda no meio ambiente. Balela. Aquilo lá é só pra economizar, tá? Porque se precisar ajudar no meio ambiente, você não precisaria carregar o celular. Se você precisa carregar o celular, você vai precisar de um carregador. Se não vem com aparência, você vai ter que comprar. Então, você não tá... É balela, né? Esse daqui vem, pelo menos, ó. Ó lá. Vou travar aqui, ó. Realme. Power Supply Unit Model. Tem aqui tudo certinho. Carregador bem legalzinho. Bonito. Ó. Carregador com uma aparência bonita. Show de bola. Perfeito. Vamos deixar aqui. Aparentemente não vem mais nada. Mais nada. Então, vamos pro... Vamos limpar o ambiente aqui. Vamos pro aparelho. Ele tá aqui, ó. Embaladinho. Vamos romper o lacre. Ó, ó, ó. Nossa senhora. Isso daqui... Falar a verdade pra você. Quem compra um aparelho e abre ele, a sensação é incrível. Vocês não tem noção. Quando a gente compra um aparelho novo e abre ele e vê ele saindo assim da embalagem, ó. Meu Deus. Olha que coisa linda. Linda, linda, linda. Ó. Vamos já tirar essas etiquetas aqui. Porque eu não... Pra vocês eu sou... Ó, ó. Aqui, ó. Tem uma linguetinha, pessoal. Não vão rasgando e metendo a unha, riscando o aparelho, não. Vai na linguetinha aqui pra tirar. Tá vendo, ó. Pega a linguetinha, puxa a linguetinha com calma. Pra não judiar do aparelho. Você que acabou de comprar o aparelho tem garantia. Então... Ó, que lindo, ó. Deixa eu virar ele aqui pra vocês verem na luz, ó. Ó. Vocês estão vendo que essa linha aqui, ó. Se eu olhar aqui direto nele, eu quase não vejo, ó. A gente quase não vê. Mas ele tem uma faixa ali, ó. Conforme você mexe com o aparelho na luz, ó. Dá a sensação que tem LEDs ou luz se mexendo aqui, ó. Olha lá. Que legal. Muito massa. Muito fera. Bom, o design traseiro dele é legal. Ele tem aqui, ó. Narzo by Realme. Tem algumas informações aqui. Aqui nós temos aquela câmera. Aquele conjunto de câmeras que são três câmeras. Ó. Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Aqui tem um sensorzinho. Geralmente aquele sensorzinho de alto foco. Vou aproximar aqui nos detalhes pra vocês poderem observar. E tem o flash aqui. Câmera de 48 megapixels, que é a câmera principal. Tá vendo? Ó. Puxar ele nos detalhes aqui pra vocês poderem acompanhar. Ó. Lindo. Ó. Essa é a tela dele. Pelo que eu vi aqui, gosta de uma poeira. Tá? Ó. Eu tô aqui. Não tem muita poeira aqui no lugar, mas ele já tá me juntando poeira. Que gosta de uma poeira. A traseira dele, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ó. Minha mão, ela não tá muito lá das... Das desengordurada, né? Sabe aquela mão quando você acaba de comer um bolinho, tudo engordurado? Então, tá daquele jeito. E olha. Não mancha, ó. Ó. Tô tocando aqui. Não mancha. Gostei. Tem uma pegada legal. Ó. Uma pegada interessante. Não é um aparelho grosso. É um aparelho, ó. Como vocês podem observar, fino. E eu vou mostrar ele aqui agora nos detalhes pra vocês. Lateral. Vamos ver se eu consigo focar a lateral aqui, ó. Lateral esquerda. Nós temos aqui, ó. O botão de volume menos e volume mais. Temos o slot pro cartão SIM e também pra expansão de memória, pra cartão de memória. Você consegue utilizar nesse aparelho aqui os dois chips e o cartão de memória ao mesmo tempo, tá? O que é uma vantagem muito legal sobre alguns aparelhos aí. Na parte superior, ó. Nós temos um acabamento bem legal aqui, ó. Muito bem acabado, tá? Tela aqui também, muito bem acabada. Na parte inferior, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó. Essa é a parte inferior. Temos a entrada e saída P2, tá? A gente fala entrada e saída porque é entrada de microfone e saída de fone de ouvido. Então, é entrada e saída P2. Tem o que parece ser um orifício de um microfone. Tem a conexão Type-C, que é pra carregamento, pra transferência de dados. E tem, aparentemente, é um alto-falante só. Então, ele provavelmente deve ter um som mono. Não é aquele som estéreo, geralmente, de dois alto-falantes. Como ele tem aqui, aparentemente, uma saída de alto-falante apenas, parece ser mono. Essa é a aparência dele, tá? Aqui, nos detalhes pra vocês poderem acompanhar. E vamos ligar. Ele vem com uma película aqui, pelo jeito, viu? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó lá. Ele já vem com uma película de proteção. Então, você comprou um aparelho desse e já não tem mais que se preocupar com a película, tá? É lógico que essas películas que vêm aqui não é aquela película que você coloca lá, toda trabalhada, que protege, que você pode dar martelada na tela, tá? Que alguns bobos ainda acreditam nessa desgraça, que você pode dar martelada na tela do celular, né? Mas, já protege, já chega, já você não precisa se preocupar em correr pra uma loja pra colocar película, porque, vamos falar a verdade, tem algumas marcas aí que o celular custa o zóio da cara e você ainda tem que correr atrás de capim e película, porque não tem, né? Então, ó. Aqui, na lateral direita, a minha direita, pra quem olha pro celular, você tem o botão Power. Como você pode ver, ele é plano aqui pra você colocar... pra você colocar a digital, tá? Não é aqueles aparelhos mais que tem a biometria atrás ou em outro... ou biometria na tela. Não, é aquele botãozinho Power aqui e serve também como leitor biométrico, ó. Tá vendo, ó? Um toque bem macio, bem legal, gostei. Botãozinho que é plano, diferente da Terra, tá, gente? A Terra é redonda. Esses dias eu vi uma discussão na internet, o pessoal comentando a respeito da Terra ser plana. Não, o botão do celular é plano, a Terra é redonda, tá, gente? Vamos ligar ele pra gente ver. Vamos ver como é que ele tá, se ele tá com bateria, se não tá, se vem com bateria. Vibrou, ó, Realme by Android, Powered by Android. E vamos ver como é que ele tá, as configurações iniciais, tudo certinho. Provavelmente a gente vai ter que fazer as configurações iniciais, ó. Realme já aparece de cara aqui, ó. Nome Realme bem destacado aqui na inicialização do Android. Ó, aqui o aparelho já inicializou, nós já fizemos todas as configurações iniciais do Android. E agora nós vamos mostrar pra vocês alguns aplicativos que vêm nesse sistema. Antes eu vou pegar e mostrar pra vocês também. Deixa eu pegar aqui, ó, a chave saca-chip. Ó, é só dobrar as orelhinhas, puxar. Mostrar pra vocês a gavetinha do slot, ó. Vamos abrir, colocou, tirou. Esse é o slot. Como vocês podem observar, ele vem com espaço pra dois chips, SIM1 e SIM2, e o espaço pra cartão de memória. Então você consegue utilizar os dois chips e utilizar o cartão de memória ao mesmo tempo, tá? Deixa eu colocar aqui. Devolver aqui. Ó, devolveu. Esse é o sistema dele, tá? Vou puxar aqui pra vocês verem, ó. Aqui, quando a gente puxa pra cima, a gente tem acesso a todos os aplicativos. Igual o sistema da Motorola, quando você puxa pra cima, você tem acesso aos aplicativos. Temos alguns aplicativos que são bem interessantes aqui. Alguns, mais ou menos, que a gente nem usa, eu não sei nem por que que vem carregando o sistema às vezes, tá? Esse daqui, por exemplo, vem com o aplicativo da Amazon, vem com o aplicativo Booking, tá? Olha aqui, que eu vi que também já, ó, vem com o aplicativo do Facebook. Isso é legal, que todo mundo usa. O aplicativo de fotos, aplicativo de files pra você fazer exploração de arquivos, tudo certinho. Gravador de áudio, YouTube Music, já vem. Netflix também já vem, então é bem legal. Vem alguns aplicativos que são interessantes. Alguns não tem função nenhuma, a gente descarta depois com as configurações, né? Vamos abrir as configurações, pra que a gente possa ver todas as configurações. Aqui, quando você abre as configurações, você já tem aquele padrãozinho ali, né? Você tem as redes móveis, Wi-Fi, Bluetooth, tudo certinho. Personalização. Joia! Vamos ver aqui informações. Aqui tem a respeito de atualizações do software. Sobre o dispositivo. Em sobre o dispositivo, nós temos algumas informações do hardware, como por exemplo, o nome do dispositivo, que é o Narzo 30 5G. Banda de base do Kernel. Versão do Android. Esse daqui já está com a versão do Android 11, como vocês podem observar. A One UI 2.0. 4GB de RAM. Ele tem aqui mais 1GB de RAM. Eu não entendi isso daqui, ó. 4GB de RAM mais 1. Quer dizer que são 5GB. Não, na realidade, ele tem uma opção de expansão de memória RAM. Também não consigo entender isso daqui. Primeira vez que eu estou vendo. Mas, ó, interessante. A gente consegue expandir a memória RAM para mais 3GB. Deixa eu ver aqui. É, ele fica... Deixa eu ver. 4GB de RAM expandir para mais 3GB. Interessante, né? Você consegue ter 4GB de RAM. No caso, se eu expandir para mais 3GB, que é o que está me aparecendo aqui, ele ficou com 7GB de RAM, né? Não sei se isso funciona. Primeira vez que estou vendo. Processador Dimensity 700 Octa-Core. Ou seja, é um processador bem legal aí para você que curte jogos, para você que usa bastante redes sociais, usa para o seu dia a dia, na correria do seu dia a dia. Então, é um aparelho que não vai travar, vai te atender muito bem e você consegue fazer muita coisa com ele sem ter aquela lentidão, aquele travamento. É lógico, se você sobrecarregar a memória dele e ficar cheio, daí não há aparelho celular que aguente, né? Dispositivo de armazenamento, nós temos uma memória de 128GB, com disponibilidade de apenas 111GB, ou seja, parte dessa memória é utilizada pelo sistema. Contrato de usuário, tudo certinho. Modelo, e-mail IP, regulamentar o que é isso aqui, Europa, não entendi, mas vamos ver aqui, o que ele dá mais de informação, o nome você consegue alterar, tudo certinho. Joia, vamos voltar a ver o que tem mais de interessante. Eu acredito que seja isso, o aparelho é muito bom, tá? Design legal, eu vou fazer um review completo aqui, mostrando, utilizando ele, mostrando a câmera, tudo certinho para vocês, então fique atento que eu vou fazer o review. Você que tem interesse nesse aparelho, gostou do design incrível dele? Olha, design é incrível, as configurações são excelentes, ele dá pau em muitos dos seus concorrentes, porque as configurações aqui são muito fera. O sistema operacional Android dele é um sistema legal, bem fluido, a tela que eu vi tem uma qualidade muito fera, tem uma qualidade muito legal, tá? Isso porque eu não estou com brilho total aqui, então se eu der o brilho aqui ele vai estourar, vai, fica muito rachado, então por isso que a gente deixa o brilho reduzido. Deixa eu reduzir aqui, para que apareça mais legal na filmagem aqui. Olha, analisando o conjunto da obra aqui nesse aparelho, eu posso dizer para você que ele dá pau em muitos dos seus concorrentes, não apenas pelo design, que é um design muito bonito e bem acabado, o aparelho é chique para caramba, mas também pelas configurações, a qualidade da tela, olha, é um aparelho que vale a pena você testar. A Realme está trazendo esse aparelho para o mercado, eu tenho certeza que vai cair no gosto de muitas pessoas, porque ele é bem legal, muito bonito, muito trabalhado e tem um hardware que vale a pena você se atentar, tá bom? Pessoal, você que gostou desse aparelho, eu deixo o link aqui embaixo na descrição para você, então se você quer aproveitar, tem um link, todas as informações, lembrando que esse aparelho vai entrar em promoção, então se você quer aproveitar essa promoção, todas as informações a respeito da promoção está aqui embaixo. Eu não vou falar o valor de mercado dele, porque geralmente esses aparelhos são vendidos com base na cotação do dólar e como o dólar está nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, a gente não tem como dar um preço para vocês, não adianta eu falar para vocês que vai custar X, se de repente o dólar dá uma queda ou dá uma alta, vocês vão brigar comigo porque eu falei o preço errado para vocês, tá bom? Mas, vale a pena conferir, link aí embaixo na descrição para vocês, aproveita e mete o dedo no like, isso é muito importante para o canal e aguardem que venha o review completo do Narzo 35G aqui no canal para vocês. Pessoal, muito obrigado a todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.